Bora, Mago, vai, três, quatro, bora, 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 cunha, cinco, bora, bora, a chama, chama, seis, bora, bora, Mago, seto com sete, sete, agora mais um, sete, muito bem, fim de semana, vai, agora, rocha, oito, bora, Mago, dá certo, vai, vai, dá, rocha, nove, agora é a última, Mago, agora mostra o bastão do rei, faz teu nome, dez, chama!